O Brasil é o líder no quadro geral de medalhas nos jogos para pan-americanos em Guadalajara, no México. A marca das 100 medalhas foi ultrapassada pelo Brasil esta tarde em apenas 4 dias de jogos. São 104, sendo 40 de ouro, 30 de prata e 34 de bronze. Um desempenho que levou o país a disparar no quadro geral, já que os Estados Unidos, segundo colocado, têm 66 medalhas no total, com 28 de ouro. O Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil.